Música Meu Deus do céu É que eu vim trazendo cara, esse fogo eu vim trazendo pra cá Não, não tá mais, tá jogando pra lá Será? Tá jogando pra lá Tava vindo pra cá e o vento começou a jogar pra lá Aí foi pra aí o doido Caralho, tá muito bom Caralho, tá muito bom Eu vi, eu tava no trabalho, eu tava Eu olhei assim, só pra tirar a garganta, eu tava batendo o mato Eu tava batendo o mato, eu tava batendo o redor que eu não tava Não tá mais, aceta, aceta E aí 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 Os vênios também é... ... 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 Obrigado.